A Fazenda dos Andes em Muqui, no sul do Espírito Santo, é um exemplo de beleza e conservação. Construída no século XIX, teve grande importância durante o ciclo do café, época em que Muqui era o maior produtor brasileiro do grão. O casarão possui 11 quartos. No interior da residência estão guardados vários móveis antigos, originais da época da construção. Fazenda dos Andes em Muqui. Visite e valorize. Nosso patrimônio, nossa história.